A noite dessa sexta-feira, Dana White entrou ao vivo nas redes sociais do UFC para anunciar algumas lutas muito importantes. Muita gente, inclusive eu, esperava a revelação da próxima temporada do reality show The Ultimate Fighter com Conor McGregor e Tony Ferguson como treinadores. Afinal, na última semana, os dois deixaram rastros bem claros nessa direção e a bola ficou quicando. Faz todo sentido, porque além de ser aquela luta que McGregor tanto curte para recobrar a confiança, daria tempo dele limpar o organismo e voltar a ser testado pela usada. Mas por enquanto não rolou. O presidente basicamente confirmou as escalações do UFC 284, 285 e 286 de fevereiro e março, que já estávamos a par. Mas tratou de anunciar que o UFC 287 do dia 8 de abril será em Miami e terá como luta principal Alex Poitain vs. Israel Adesanya 4 e Gilbert Durinho vs. Jorge Masvidal de Coming Event. De Lambuja ainda teremos a próxima rodada do prodígio adolescente Raul Rosa Jr., o mais jovem, assinar com o UFC. Santiago Ponzinibbio vs. Kevin Holland e Kelvin Gastlon vs. Chris Curtis. Mas vamos começar pelo principal, porque estava rolando um burburinho forte de que o Adesanya não fosse pegar a revanche imediata por lesão ou por falta de vontade. O próprio Poitain, que teve no UFC Rio para acompanhar o amigo Glover Teixeira, confirmou que nesse caso enfrentaria o Robert Wittaker sem o menor problema. E de verdade, nem culparia o Izzy. Pensem bem, ele já perdeu três vezes para o mesmo cara. Acabou de ser nocauteado, apenas dois meses. Ele ainda nem voltou a treinar 100%, o cérebro está regenerando e já pediram para ele assinar a quarta dança com o maior carrasco da sua carreira. Meus amigos, até abril não há qualquer revolução técnica ou mental que possa ser feita. E se deixasse o Wittaker passar das duas uma, ou tirava o Poitain da corrida, ou pelo menos ganharia mais tempo para treinar. O foda é que, dada a linha de trabalho, virou uma enorme sinuca para ele, porque dizer não é uma refogada enorme. É evitar o fantasma. Psicologicamente, é a morte da autoestima, o fim da valentia, né? E ele vive no arquétipo do lutador. De repente, seria até mais danoso para o Adesanya evitar do que sucumbir tentando, né? Morrer na batalha. No final das contas, fica até mais fácil de botar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas é isso aí. Se a escolha é a melhor para a carreira ou não, não sei. Mas ele está indo para o tudo ou nada, porque uma nova derrota pode encaminhar o Adesanya para aquela terrível espiral da morte. Porque uma derrota acontece, duas podem ser coincidência. Agora, três ou quatro com pelo menos dois nocautes, ainda que o Adesanya tenha ido bem em todas elas, a inferioridade ficou estabelecida. E como você continua trabalhando para ser o melhor do mundo nessa circunstância? E não é como se o Adesanya, de apenas 33 anos, não tivesse tempo ou capacidade técnica para voltar à corrida pelo cinturão no futuro contra outro campeão. Até porque o brasileiro não vai permanecer com 84 quilos por muito tempo. Mas o MMA, acima de tudo, é um esporte mental. Não é impossível. Mas é muito difícil se reerguer aqui, depois de seguidos momentos de inferioridade. A dúvida toma conta. Vira auto-sabotagem. Olha só o que aconteceu com os até então imbatíveis, Renan Barão e Cody Garbrandt, depois de dois brutais nocautes seguidos. Eles ainda eram jovens, mas nunca mais foram os mesmos. Adesanya tem mais de 100 lutas englobando boxe, kickboxing e MMA. 106 para ser mais preciso. Na primeira vez em que foi nocauteado, abandonou o kickboxing. Como fica a cabeça dele sendo nocauteado duas vezes seguidas no MMA, depois do tanto de dinheiro que já fez? Volta de boa, super motivado para enfrentar o sexto ou o sétimo, sabendo que enquanto aquele cara estiver ali, ele não tem mais chance? Então, por tudo isso que está em jogo, até a sanidade mental do cidadão, tem que tirar o chapéu para a coragem, para a vontade de correr o risco e revisitar aquele trauma. Com tudo isso dito, está muito longe de ser uma luta fácil para o Poitain. A gente sabe do que o Adesanya é capaz. É só lembrar da dificuldade que ele impôs na última rodada. Quase nocauteou no primeiro round e estava vencendo até o quinto. Mas se você juntar todo o aspecto psicológico com a certeza de que o Poitain estará bem mais preparado para as quedas, até porque a lesão na mão já foi curada, fica muito difícil não apontar o favoritismo do brasileiro. Por mais que respeite demais o Adesanya, para mim é um cracaço, o favoritismo fica na casa de 60 a 40 para o Poitain, porque considero que a essa altura do campeonato é muito difícil manobrar esse transatlântico. E outro que não conseguiu sair pela tangente foi o menino Jorge Maisvidal, que fez doce, tentou adiar ao máximo, botou o durinho numa roubada, mas acabou tendo que matar Gilbert Burns no peito. Essa luta vem sendo negociada desde meados do ano passado, mas como o Jesus das Ruas é oportunista, esperou até os últimos instantes para ver se rolava uma lesão em Kamaru Usman versus Leon Edwards 3, que já foi confirmado para março. Como não rolou e o durinho ainda se botou na linha de tiro contra o Neil Magny e tirou onda, agora ele não teve para onde correr. Até porque a luta é em casa, né, Miami, se vencer pela popularidade que tem, tem chance de carimbar mais um Tyro Shot. São três rounds, né, tiro curto para ajudar o veterano a assinar o contrato, mas as boas notícias param por aí. Se o durinho não cumprir aquela promessa boba de não trocar com o Maisvidal, que havia feito antes para fechar a luta, tem tudo para sobrar. Porque por mais que o brasileiro outra vez seja mais baixo e mais curto, acho que ele agora está no auge, enquanto o Maisvidal já passou um pouco. Acho até que se imprimir um ritmo maneiro desde o início, forçar o Maisvidal a defender quedas e cansar o bicho, tem tudo para conseguir uma interrupção. Mais um 60 a 40 para mim. Então deixo essa pergunta para vocês. Será que o UFC em Miami vai acabar sendo o que gostaríamos que o UFC no Rio de Janeiro tivesse sido, com duas vitórias de brasileiros nas duas lutas principais? Tendo a achar que sim, e que Glover Teixeira e Davidson Figueiredo se sintam vingados no dia 8 de abril. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, como vocês enxergam esses dois casamentos. Poitão versus Adesanya, quatro. Vocês concordam que o Poitão é favorito? Acham que é o Poitão, o Adesanya? E Durinho e Maisvidal, também concordam comigo que o Durinho é franco favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like para ajudar o sexto round a ser novamente indicado pelo YouTube no menu lateral. E não percam a nossa última resenha aqui no canal, que foi do Lucas Carrano, fazendo uma belíssima homenagem para o seu lutador favorito, Maurício Shogun Hua, que se aposentou recentemente. Então o texto dele ficou muito legal, muito bacana. Vale a pena você, que é fã de MMA, conferir. Clica no link aqui do lado e assiste. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tem vídeos todo dia aqui. Tchau, tchau.